Vocês estão no entupitão do baile da linha Esse é o JL Chico, o rei do Tik Tok, não tem jeito Tropa do Thor, vem cá Tropa do Thor Tropa do Thor, essa é a Tropa do Thor Tropa do Thor, vem cá Tropa do Thor Tropa do Thor, essa é a Tropa do Thor Fica de quadro, te pego, sem pego, sem pego, sem dó Fica de quadro, te fudo, sem gosto, sem gosto, sem gosto, sem dó Fica de quadro, piranha, que eu vou te socar Essa é a Tropa do Thor Tô numa retarda do Thor Tô numa retarda do Thor Vocês estão no entupitão do baile da linha Esse é o JL Chico, o rei do Tik Tok, não tem jeito Tropa do Thor, vem cá Tropa do Thor